Quando o dia amanhecer E o brilho, brilho, brilho da noite se vai Quando o dia amanhece E o brilho, brilho, brilho da noite se vai Vejo as pessoas tão caladas Num canto a má cura E tudo o que foi dito Proposto e assumido Se perde no vazio Nesse dia Que se anuncia Nada temeu Se arrepender Oh, não Se arrepender E o brilho da noite E o brilho da noite Se inscreva no canal. Quando o dia amanhece E o brilho, brilho da noite se vai Quando o dia amanhece E o brilho, brilho da noite se vai E o brilho da noite se vai E o brilho da noite se vai